Oi gente, tudo bem com vocês? Vim gravar uma receitinha rápida e fácil aqui pra vocês, tá? É uma receita de massa pra salgado. É uma massa universal, né gente? Aprendi a fazer também essa massa no YouTube, eu faço aqui em casa, dá certo. Então eu peguei uma panela aqui, eu não vou fazer muito, vou fazer só pra gente lanchar mais tarde. Um copo de água, tá? Um copo de água e um de leite. Gente, eu costumo fazer o seguinte, quando eu faço com três copos, eu boto dois de água e um de leite, tá? Agora eu vou botar um em um. O leite ajuda o salgado a não ficar estourando na hora de fritar. Então um de água e um de leite. Aí eu botei dois copos desse aqui, cheio de trigo, já separei aqui. Dois copos de trigo. Então, pra cada copo de trigo, você tem que botar um de líquido. Se eu for fazer quatro copos de trigo, eu vou botar quatro de líquido. Aí eu boto dois de água e dois de leite. Tá? Assim que eu faço. Eu não vou fazer muito, porque rende a beça. E só que pra casa mesmo, eu vou botar uma colher de sopa bem cheia de manteiga, margarina. Pera aí um minutinho, porque com a mão gravando, tá a mão... Olha. Nem tá tão cheia assim, eu vou botar mais um pouco, ó. Tá com o fogo desligado ainda. Pera aí, gente. Só um minutinho. Pera aí, só um minutinho. Segura aí, gente. Segura aí. Aqui. Tem que falar que a menina é doida, né não, gente? Tô segurando, sei lá, ó. Vou botar mais um pouco, que é a manteiga que vai fazer a massa ficar... Se não botar a manteiga, gente, não dá certo. Pelo menos aqui pra mim, quando eu boto pouca manteiga, não dá certo. Aí eu já botei aqui a manteiga. Vou botar um pouquinho de orégano. A massa fica agarrando na mão, gente. Se não botar a manteiga, a massa fica grudenta. E se você tiver um tablete de caldo de galinha, você pode botar. Aí pra essa quantidade aqui, você bota metade de um tablete. Como eu não tenho de galinha, eu vou botar de carne mesmo. Não dá muita diferença não. Aqui, ó. Vou botar um pedacinho, não vou botar muito. Botei menos da metade. E agora, você vai ligar o fogo. Vou ligar o fogo. Consegui. Você vai ligar o fogo. E vai deixar essa misturinha aqui levantar fervura. Quando ela levantar fervura, gente, você vai abaixar o fogo. Passar uma moto aqui. Quando isso aqui levantar fervura, tá? Você dissolve essa manteiga bem, tá? Quando levantar fervura, você vai jogar... A sua farinha de trigo vai mexer bem. Tá? Já volto mostrando pra vocês. Gente, começou a levantar fervura, olha. Tá levantando fervura. O que você vai fazer, ó? Você vai abaixar o fogo. Vai dar uma baixada no fogo. E vai jogando no trigo. E vai mexendo. Ó. Agora tem que ter o braço pra mexer. Ele vai começar a ficar um pouquinho difícil de mexer. Aí você vai mexendo, ó. Aí a gente vê que deu ponto, ó. O fogo baixo, tá? O fogo baixo, tá? O fogo baixo, aí você vai mexendo. Aí vai ficar... Agora fica um pouco difícil de mexer. Tem que ter o braço. Você vai mexer até ele soltar da panela legal mesmo. Até você ver que, ó. Ele tá se unindo e a panela tá ficando limpa dos lados. Assim mesmo. Parece que não vai dar certo, mas dá certo, ó. Tá vendo? Ele já tá virando um bolo, ó. Ó. Ele tá grudando todinha, a panela tá ficando limpa, ó. Ó. Tá vendo? Você vai tirar daqui, você vai jogar pra uma superfície de... Ou uma mesa, ou... Eu vou jogar aqui pro meu balcão aqui. Tá vendo? Ele virou um bolo, ó. Ele virou uma bola. Ó. Soltou todo. Virou uma bola. Esse aqui é o ponto dele. O ponto da massa. Eu vou botar ali, eu vou desligar meu fogo. Eu vou botar aqui pro meu... No meu balcão, deixa eu só ver se ele tá seco. Vou botar um paninho aqui. Ó. Vou secar aqui. Você bota pra uma superfície seca, tá? Limpa, seca. E aí você vai deixar... Você vai deixar ele esfriar. Ó. Você vai deixar ele esfriar pra você poder sovar essa massa. Eu vou deixar esfriar aqui uns 20 minutos. Depois eu venho mostrando pra vocês, tá? Daqui a pouco eu volto. Gente, a massa já tá morninha, olha. Pega o trigo pra mim lá, um pouquinho de trigo. Você pode... Ela não tá nem pedindo trigo não, tá? Ó. Já tá um... Eu tô sovando aqui. Já dei uma... Uma sovadinha nela aqui de leve. Você vai sovar ela até ela ficar a superfície lisa, tá? Até você sentir só um pinguinho de nada, um pinguinho de nada. O meu marido pra botar aqui um pouquinho de... De trigo aqui na minha bancada. Tá bom, tá bom. Ela não tá pedindo trigo não, tá boa. Ela ainda tá um pouquinho morninha, mas já bem pouco. Já dá pra mexer bem nela. Aí você vai sovar ela até... Não precisa sovar tanto igual pão, não. Você vai mexer ela só pra deixar ela lisinha, pra você trabalhar com ela. Agora o seu recheio já tá frio, né? Uma altura dessa do campeonato. O seu recheio já tá frio. Você já faz seu recheio, deixa esfriar. Se você... Eu vou fazer coxinha no caso, mas se você não quiser... Você pode fazer bolinha de queijo com presunto. Você pode fazer risole. Tá? Depois eu vou ensinar vocês como é que faz o formato do risole. Segura aqui, filma aqui pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Só eu fazendo uma coxinha ou duas pra vocês verem como é que eu faço. Eu não sou profissional não, tá, gente? Eu faço só pra casa mesmo. Quando é aniversário dos meus filhos. Olha aqui como é que fica a massa. Se você não quiser, se você não gostar de orégano, você não precisa botar orégano não, tá? Esse espreitinho aqui é o orégano que eu coloquei. Você deixa a massa bem lisinha. Ela não tá grudando na mão, olha. Ela não tá grudando nada na mão por causa da manteiga. A manteiga... Você não pode esquecer de botar margarina. Você usa margarina da sua preferência. Eu aqui, no caso, dei a quale. Mas você pode estar usando... Deixa eu pegar meu recheio, pode fazer. Vou pegar meu recheio. Pode ser mais mesmo. Vou pegar meu recheio aqui. Já tá frio, ó. Meu recheio de frango. Mesmo que eu fiz o meu escondidinho, vocês vão ver no meu canal. Receita do escondidinho. Vai pegar uma colher pra te auxiliar. Tá? E você vai preparar um... Você prepara uma vasilha com... Ai, gente, fugiu da minha mente. Farinha de rosca. Pra empanar. Se você for fritar no mesmo dia, se você for fazer palanchar no mesmo dia, você pode passar ela só na farinha de rosca, olha. Vocês vão pegar, fazer assim, abrir na mão. Vai botar um pouquinho do seu frango, olha. Olha. Vocês vão botar um pouquinho do seu frango. Isso aqui se for pra... Isso aqui é o tamanho do salgadinho pra festa, tá, gente? Olha. Olha. Eu sempre deixo um pano pra me auxiliar aqui. Ó. Tá vendo porque que ela tem que tá sequinha? Porque ela ainda... Ela mesmo assim, eu fiz bem... Ela bem sequinha, ainda tá me dando um pouquinho de... De líquido. Aí ela às vezes fica ruim pra fechar a massa. Se for fecha, você pode até fazer menorzinha que essa. Eu tô fazendo pra casa mesmo. Eu não tenho... Eu posso fazer pequena, grande. Olha. Vocês vão fazer o biquinho dela. É assim que eu faço, gente. Eu não sou profissional, vou fazendo devagarzinho. Quando é aniversário dos meus filhos, eu faço assim. Eu faço 200, 300. Eu faço mais quantidade de massa, olha. Aí você vai empanar ela. Se você for congelar, você passa ela no leite primeiro. Você passa ela no leite e depois você empana na... Na farinha de rosca. Agora se for fritar no mesmo dia, ó. Você abre assim na mão. Se for pra fritar no mesmo dia... Você pode passar ela só na farinha de rosca. É que no leite ela não vai deixar ficar soltando muita farinha de rosca na hora de fritar. Porque se você passar ela só na farinha de rosca, ela solta bastante na gordura. Entendeu? Aí você pode tá passando no leite e depois na farinha de rosca. Fica melhor. Mas se você não tiver... De repente tá com pouco leite, você passa só na farinha de rosca mesmo. E dali é só você fritar. Se você quiser congelar, você também pode tá botando elas no saquinho. Tá vendo? Ainda minuou um pouquinho, ó. Minuou um pouquinho ainda, ó. De caldo. Por isso você tem que deixar ela bem sequinha. Pra não acontecer isso. Mas é que nada que vai me atrapalhar muito não dá pra eu fazer. Eu gosto de deixar ela bem sequinha mesmo. Quando eu vou fazer coxinha. Não tem problema essas imperfeiçãozinhas não, olha. Porque quando passar na farinha de rosca não aparece, tá? Só não pode deixar ela aberta. Se abrir, você tem que... Olha lá. O tamanho que ela tá ficando bem grandinha. Pra festa você faz menor, tá, gente? Fazer mais uma aqui pra vocês verem, ó. Vou fazer até uma maior agora. Ó. Deixa um pano aqui pra mim. Olha. Fiz até uma maiorzinha agora, ó. Pra festa vocês fazem pequenininha, né? Porque se não... Vou fazer pra festa e vocês fazem menorzinha. Essa aqui é pro nosso lanche mais tarde. Que hoje é domingo. A gente já almoçou um escondidinho de frango. E mais tarde... Apesar que sobrou escondidinho, sobrou arroz. Mas se a gente não quiser jantar, a gente só vai lanchar mesmo. Domingo, assim, sábado, normalmente a gente só lancha. Ontem eu fiz um bolo pro lanche. E hoje eu tô fazendo essas coxinhas. Hoje tem culto, a gente vem da igreja. Aí é só fritar. Faz um suco, olha. Como é que ela ficou grandinha. Às vezes eu faço até aquele tamanho mesmo daquele salgado que a gente compra na rua. Às vezes eu faço daquele tamanho assim. Eu faço grande. Como é pra casa, né? A gente faz um tamanho maior. Agora se for pra festa, você só vai diminuir o tamanho. Aí você vai acertando o tamanho. Conforme você for fazendo, você vai dando prática. Pra botar muito recheio, não, senão fica ruim pra fechar. Se botar muito recheio, fica ruim pra fechar, olha. Tá vendo? Você vai arrumando. Aí conforme você for fazendo, você vai aperfeiçoando, né? Você vai aperfeiçoando como é que vai ficando, ó. Se você achar que tem muita sobra de massa, você tira, ó. Tá vendo? Pra ela não ficar muito maçuda. Se você não gostar de uma coxinha muito maçuda, você tira e vai modelando ela. Tô fazendo aqui rapidinho só pra vocês verem como é que eu faço, ó. Agora eu vou fazer uma em formato de risole. Rapidinho pra vocês verem. Se for recheio de carne, como é que vocês podem fazer o risole, ó. Aqui, tá vendo? Minha coxinha, ó. Ó, como é que ficou bonitinha, ó. Olha como é que ela ficou bonitinha, gente. Tá ali. Depois eu vou passar elas na... Aí você vai pegar a massa e eu faço assim, ó, gente. Eu não tenho muita prática pra fazer risole, essas coisas, não. Eu faço assim. Eu abro aqui, ó. Eu boto o meu recheio. Vamos botar aí que você tá com o seu recheio de carne. Dá um copinho. Deixa eu pegar um copinho aqui. Você tá com o seu recheio de carne. Aí você fecha. Eu costumo fazer assim, gente. Quando eu quero fazer, às vezes eu faço até... Ó. Aí você vai cortar assim com um copo, ó. Aqui ela abriu um pedacinho aqui em cima, tá vendo? Ó. Eu pego um pedacinho de massa. Eu faço assim mesmo, gente. Até quando é pra aniversário aqui em casa, eu faço assim. Sabe, meus filhos? Porque na hora que você empana ela, não dá pra ver. Olha, tampei. Tá vendo? Tampei aqui. Porque o recheio tá muito molhado. Por isso que abriu. O recheio ainda ficou um pouco molhado ainda. Tá vendo? Eu tampo ela assim. E assim fica o risole. O risole você faz dessa forma. O risole você abre a massa assim, numa superfície. Na sua mesa, na sua bancada. Você faz do tamanho que você quiser. Se você quiser deixar ali grande, você deixa. Se você quiser, você abre bem a massa, ó. A carne é a mesma coisa. O recheio da carne moída, você vai fazer a carne moída bem sequinha. Como você faz pro pastel. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Você aperta bem assim. E vai cortar o tamanho que... Olha. O teu risole. Tá vendo? Não tem mistério não, gente. Quando eu for fritar, qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês aí em algum vlog aí as coxinhas, tá? Então é só isso. Tá aqui. Os risolezinhos. Esse aqui ficou mais bonitinho. Coxinha de todo tamanho. E faz o seu lanche da tarde aí, gastando pouco. O que você tem em casa. Aqui a gente sempre tem trigo. Sempre tem leite. Um quinoa. Essas coisas você sempre tem em casa. A manteiga. Então você pode fazer só a massa. Você faz seu recheio. Do que você tem. Você tem aí um queijo, um presunto. Você pica ele bem picadinho. Bota o orégano. E faz o... Você pode fazer bolinha. Você pode fazer em forma de risole de queijo e presunto. Eu costumo fazer aqui em casa também. Então essa é a receita de hoje aí pra vocês. Curte aí. Tá? Um beijinho. Fui. Oi, gente. Olha o que eu tô aqui fazendo. Finalizando pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Olha. As coxinhas. Tá? Eu não contei quanto deu no total. Vou tentar contar e botar aí pra vocês quanto deu. Eu tô fritando, ó. Deu bastante. Só que tem seis fritas e tem mais cinco aqui dentro. Isso que eu fiz um tamanho. Tem umas que tão menorzinha. Tem umas que tão maiores. Tá? Só que tem dez. Aí ali com certeza tem mais de dez. Deve ter rendido quase umas trinta coxinhas. Vou contar depois e vou botar aí. Tá vendo? Aí eu fiz algumas maiores, olha. Agora eu botei um pouquinho de óleo aqui, ó. Tô aqui fritando pro nosso lanche de domingo. Eu e o marido já trabalharam a beça. Fazendo a mudança ali do quarto. Então agora vamos lanchar. Já é tarde, já. Então agora é o lanche, olha. Deixa ela morenar muito não. Porque meus filhos não gostam muito moreninha não. Olha. Tá vendo? Simples e fácil assim pra vocês fazerem o lanche de vocês, tá? Faz e me conta aí se deu certo. Eu vou finalizando por aqui. Obrigada, espero que vocês tenham aprendido aí da receita simples. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.